Júlia Raiz, Leopoldo Rosa e Pétrea Chaves. Último Café Expresso de 2016, seja bem-vindo a esta sexta-feira, hoje 16 de dezembro de 2016, para a gente falar sobre promessas de final de ano. Você conseguiu cumprir todas as que você fez no final do ano passado? Já está preparando a sua lista para 2016? Será que isso funciona? Será que não funciona? Pétrea Chaves, você faz a sua lista? Boa tarde. Leopoldo, boa tarde. Já começamos mal nesse sentido, porque eu tenho uma dificuldade imensa de fazer essas listas. Eu nem consigo entender muito porque como é que as pessoas conseguem achar que logo numa lista, você vai conseguir abarcar tudo o que vai acontecer no ano. Eu vejo muitas meninas, muitas amigas, fazendo a lista, o primeiro item da lista é emagrecer. E aí assim, começar a atividade física. Ou então, sei lá, muita gente até quer terminar um relacionamento que não está legal, tem que ter coragem. Enfim, eu não sei se essas listas funcionam. Para mim nunca funcionaram, mas eu sei que você gosta muito de uma lista. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor hoje se essa intenção, vai, de começo de ano, se essa intenção funciona, se fazer lista funciona. E o que de verdade funciona é para a gente resolver, na verdade o ponto acho que é esse, resolver o que está errado na nossa vida e tentar aí nos próximos meses conseguir organizar. Para isso, a gente trouxe aqui um convidado mais do que especial. É o Pedro Calabres, ele é professor da Casa do Saber, também pesquisador do Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp, que dá aqui o prazer para a gente de tomar um cafezinho hoje. Pedro, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todo mundo que está assistindo ao vivo agora. E será que serve, hein, Leopoldo? Será que serve, Pedro, fazer lista de começo de ano? Olha, pode até servir para algumas pessoas, talvez para você, Leopoldo, funcione. Mas quando a gente fala da população de fato, da maioria das pessoas, do que é prevalente, não. A resposta muito curta e grossa é não. E veja a ironia, você acabou de falar de algumas promessas que elas são super comuns. Por exemplo, vou fazer dieta, ou então vou me alimentar melhor, vou entrar na academia. E não é uma ironia você estar naquele momento que é um dos momentos de maior indulgência. Onde você está na praia bebendo bebida alcoólica, comendo um monte de besteira. Ou seja, se refestelando em coisas que fazem mal. E você olha para si próprio e diz, não, daqui a um mês eu vou mudar. Tudo isso vai mudar. Esse prazer aqui que eu estou assistindo não vai ter mais. É mais ou menos isso. A gente tem dificuldade de vivenciar esse agora, esse prazer. E até por isso, às vezes, a gente vai tomar bebida alcoólica, toma muito, come demais. E aí precisa-se colocar essas regras? Eu diria o seguinte, o nosso cérebro gosta muito de consistências. Inconsistências, elas são muito indesejadas. E, portanto, às vezes o que você faz é mudar uma crença para não mudar um comportamento. Eu sempre pergunto às pessoas, o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas, na lata, me responde um comportamento. Porque parece que crenças são enraizadas, difíceis. Só que aí eu pergunto em seguida, o que é mais fácil? Você começar a sua dieta hoje, agora, ou você crer piamente que vai começar no ano que vem, na semana que vem? Começar no ano que vem. Então perceba que a gente muda crenças. Crenças são alteradas pra quê? Pra manter uma certa consistência interna dentro de nós. Eu vou compartilhar minha experiência pessoal. Eu acho que quando eu escrevo a lista, eu consigo racionalizar todas as coisas que eu procrastinei nesse ano que passou. E que eu preciso botar em ordem no ano seguinte. Isso me dá uma sensação de que agora que tá escrito aqui, vai rolar. O controle da sua própria vida, né, Leopoldo? É, é como se eu conseguisse controlar todas as minhas pendências numa folha. É muito legal essa ideia. Eu acho que muita gente tem isso também. Por que a gente tem essa sensação, Pedro? É a sensação, porque a gente gosta de consistência. Então quando você bota tudo numa folha e parece que tá tudo encaminhadinho, você se sente consistente. Você se sente no controle da sua própria vida. O que você não percebe é que isso costumeiramente se trata de auto-engano. Costumeiramente se trata de você prometendo coisas pra si próprio. E quando chegar a hora de fato, você tende a não cumprir. Pedro, eu queria te perguntar também nisso. Você falou da pessoa que vai comer muito no final de ano. Aí já vai fazer a listinha. Ah, mas não. Dia primeiro, dia dois, que é segunda-feira, eu vou começar a dieta. A gente tem dificuldade em sentir prazer e de estar presente? Porque eu acho que quanto mais presença a gente tem no que a gente faz, menos a gente precisa programar tanto a nossa vida. Tenho essa sensação. Eu acho que existe uma questão dupla. Existe uma primeira questão que é exatamente isso que você tá falando. É as pessoas não saberem aproveitar o que tá acontecendo na frente delas. E viverem o tempo inteiro esperando algo que está para acontecer no futuro. E isso tem um problema, porque imaginar o futuro pro nosso cérebro é mais ou menos como previsão do tempo. Então, se eu te pergunto como é que você vai estar se sentindo amanhã, existe uma margem de chance de você acertar. Existe uma margem de você errar. Agora, se eu te pergunto como é que você vai estar se sentindo daqui a seis meses, com certeza você vai errar. Assim como a previsão do tempo. Amanhã talvez esteja correta, no entanto, daqui a seis meses dificilmente você vai ter uma previsão correta. Isso é um problema, porque faz com que a gente não consiga dimensionar de fato o futuro dentro da nossa cabeça. O futuro é uma coisa um pouco nebulosa. O futuro é especialmente frio emocionalmente. A gente tende a ser muito mais racional quando a gente pensa no futuro do que quando a gente está vivendo o presente. É por isso que fica sempre a mudança pro futuro. Você sempre começa a dieta no mês que vem. Você sempre começa a mudança depois do agora. Porque o agora é emocionalmente quente. Só que esse emocionalmente quente não significa que você está fazendo o melhor que você pode fazer agora pra você chegar num objetivo futuro. E essa é a minha segunda questão. É muito comum as pessoas, elas prometerem coisas, mas não agirem pra chegar nessas coisas. E eu acho que o pior inimigo disso é você achar que a mudança deve partir da vontade. Você não tem que esperar a vontade de mudar para mudar. Porque se você esperar a vontade, as nossas vontades costumam ser perante coisas que são muito imediatas em termos de recompensa. Você tem vontade de comer pizza, você tem vontade de tomar uma cerveja, você tem vontade de deitar no sofá e assistir um seriado. Vontades, portanto, elas são perigosas quando você quer um objetivo maior. Porque para pra pensar. Toda grande questão da vida é construir conhecimento. Ou então construir uma carreira. Você tem vários dias, eu imagino, vocês, eu também, que você não tem vontade de levantar pra trabalhar. Que a sua vontade é ficar na cama descansando. E você levanta e faz. E eu te pergunto, por que você faz isso? E a tua resposta é, ué, eu tenho que fazer. Por que você não adota essa mesma postura perante tudo? Você não quer emagrecer? Por que você não está indo pra academia? Então, não espera a vontade. Levanta e faz. Dá um passo, que seja curto, mas seja firme. Levanta a bunda da cadeira e faz alguma coisa. E para de ficar prometendo pra depois. E essa é a grande questão. O momento de promessa de fim de ano é um momento onde as pessoas estão prometendo grandiosidades, mas não estão agindo, de fato, no único momento que importa, que é esse momento que está na sua frente. Isso é super perigoso, porque nos leva por uma série de armadilhas. E, no fim das contas, serve como um certo auto-engano que nos mantém no exato mesmo lugar onde a gente estava antes. Agora, uma das coisas que a gente tem também relacionadas com as promessas de final de ano é quando a gente chega no final do ano e vai rever o que a gente prometeu no início dele. E aí você percebe que você não conseguiu cumprir muitas coisas. Isso gera uma frustração, mas gera também uma noção do quanto a gente procrastina coisas na vida ao longo do ano. Claro, isso que você falou, você promete de uma maneira fria, porque você promete para o futuro, o presente é emocional, acontecem muitas variáveis ao longo do ano que atrapalham o que você supostamente prometeu. Mas por que a gente procrastina tanto? Por que é essa falta de determinação para as coisas? É esse esperar a vontade? É isso que gera procrastinação? A procrastinação é sinônimo de preguiça. Ela é sinônimo de conforto. Estar onde nós estamos, confortáveis, é uma coisa gostosa. A preguiça é uma prerrogativa natural. Você nunca vai ver um documentário, sabe aqueles da savana africana? Você nunca vai ver zebra fazendo crossfit. Porque a possibilidade disso é nula. Não existe na natureza, pelo menos na natureza que evoluiu pelo processo de seleção natural, não existem animais que gastam energia à toa. Ou seja, que deliberadamente gastam energia. E energia costuma ser conservada para os momentos onde há necessidade de fato. E a gente tem um cérebro que funciona mais ou menos dessa maneira. Então quando a gente está deitado no sofá, o conforto ele é em si gostoso, ele é em si agradável. Todo gasto de energia e, portanto, toda mudança, afinal de contas, mudança gera gasto de energia, é desconfortável. E aí eu volto ao meu ponto inicial. Quando você espera a vontade aparecer para você fazer uma coisa, você não costuma fazer. Por quê? Porque agir é desconfortável. Achar que não vai haver desconforto na vida é, no final das contas, trazer para si próprio uma espécie de, eu diria, sentença de morte para mudança. Porque é através do desconforto que a gente consegue olhar a perspectiva da nossa vida e talvez mudar nossos comportamentos. Mas você acha que é possível ter um meio termo entre isso que você está falando? Eu confesso para você que às vezes me dá uma preguiça danada de entrar nas redes sociais e ver aquela enxurrada de mensagem, saia da sua zona de conforto. Porque isso virou também um outro lema ali, junto com o gratidão, tá realizando, saia da zona de conforto. O que de verdade é desafiador para a gente? O que de verdade eu posso entender que faz sentido eu sair da minha zona de conforto? Em quais momentos, por outro lado, eu posso também ter o prazer de ter esse ócio? O prazer de talvez curtir a minha preguiça? Porque eu percebo que está tudo tão invertido que a pessoa nem consegue curtir o descanso e nem consegue sair dessa zona de conforto com assertividade para o que necessita. Eu acho que isso me remete a uma questão que eu acho bastante interessante, que é, em primeiro lugar, o que você falou tem tudo a ver com conhecimento. E eu costumo dizer que quando nós falamos de mudança, o conhecimento sem ação é vazio. Não adianta nada você aprender tudo o que você puder aprender a respeito de uma questão se você não trouxe... Eu diria se você não adotar, se você não buscar trazer isso para dentro da sua vida de verdade para que você, de fato, mude seu comportamento. Muitas vezes o conhecimento serve como uma espécie de auto-engano. Então a pessoa, por exemplo, está ouvindo a gente falar aqui e ela pensa Bom, já fiz alguma coisa, né? Pelo menos eu ouvi algo a respeito disso. Aprendi alguma coisa. Não, você não fez nada. Pelo contrário, você só está se enganando de que esse conhecimento está te fazendo mudar alguma coisa. Mas você vai mudar quando você der um passo, quando você levantar da cadeira. Isso é crucial. E tem uma questão que é um problema da vida. Das pessoas, elas não apreciarem aquilo que está acontecendo na frente delas e elas ficarem sempre projetando para um momento futuro o próprio acontecimento da vida. Tem gente que acorda já deitada, eu costumo dizer. Sabe a pessoa que abre o olho, ela nem colocou o pé no chão ainda. E a primeira coisa é que ela quer voltar para a cama. Então ela já está no desconforto. Ela está na cama, onde deveria estar confortável, mas ela está no desconforto porque ela fica imaginando como vai ser o dia ruim, que é voltar para a cama. Então ela não está aproveitando nem a cama dela, nem o trabalho que vai ter ao longo do dia. E muita gente está vivendo isso hoje. Nem o conforto também é aproveitado. Eu vejo isso acontecer. É um desconforto de estar dentro do corpo, assim, de maneira geral, né? E por que a gente fica assim? E é possível sair disso? Eu acho que a nossa sociedade, ela é perita em garantir sempre bem-estar, satisfação, felicidade, chame como quiser, para o futuro. Desde que você nasceu, colocaram uma série de projetos na sua frente. E não importa se você nasceu numa favela ou em Dubai. Não importa. O que vai mudar é o tipo de projeto que te colocaram. Mas desde que você nasceu, você tem projetos. Entra na escola, tira nota, passa no vestibular, entra na faculdade, consegue estágio, consegue ser efetivado no estágio, termina a faculdade, casa, conhece um grande amor, tenha filhos, vê se o filho se desenvolver, estabilidade financeira, sonho da casa própria, esse monte de coisa. E você percebe que o tempo inteiro que você está nesse processo, você está fazendo o quê? Esperando a próxima conquista. E tem um fator, hoje, muito sabido na psicologia, que é a adaptação. A gente se adapta a eventos negativos, o que permite que a gente seja muito forte. Então, acontece uma coisa negativa, a gente se adapta e segue a vida. Só que a gente também se adapta à coisa positiva. Então, eu tenho certeza que um monte de gente que está me ouvindo agora que fez faculdade, você ficou em êxtase quando você passou no vestibular. Seis meses, doze meses depois, você já queria que aquilo acabasse, porque você se adaptou. Então, é interessante isso, porque no fim das contas, a gente vai se adaptando, e não é à toa que uma série de estudos sobre satisfação geral com a vida, ao longo da vida, dos 18 anos até a morte, mostra que é uma curva em U a satisfação geral com a vida. Você está com 18 anos, está lá em cima, sua satisfação, e ela vai caindo, 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 chega ao ponto mais baixo quando você está entre 40 e 50 anos de idade, e depois volta a subir, e um idoso é tipicamente muito mais feliz do que uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos de idade. Porque sacou alguma coisa também, né? Exato, porque o que acontece é, você está com 18 anos de idade, você tem a vida inteira pela frente, uma série de conquistas, e você está empolgado e buscando naquelas coisas a tua plenitude. Você vai conquistando progressivamente tudo isso e vai se adaptando. E conforme você vai se adaptando, essa curva vai caindo. Quando você chega em 40, 50 anos de idade, você já meio que conquistou tudo aquilo que você presumia. Olha para frente e vê o quê? Mais do mesmo. E aí o que acontece é que vem a crise, que de fato é documentada na psicologia, que é a crise da meia-idade. O que acontece para que a curva suba depois? Essas pessoas começam a apreciar o que elas já têm, o que está na frente delas. Elas não deixam de ter planos para o futuro e de admirar as conquistas do passado, mas elas começam a viver um pouco mais o instante que está ali na frente. E agora, essa dificuldade de viver, desculpa, Petra, essa dificuldade que a gente tem de viver o instante também não tem a ver com a questão de que a gente criou um hábito de estar sempre insatisfeito? Porque a impressão que eu tenho é essa. Essa coisa da busca pela próxima conquista nos faz sempre insatisfeitos. Conseguir isso, ok, mas eu queria tanto aquilo que eu vou conseguir só mais no fim do ano. Eu muitas vezes me pego nessa coisa do tipo, acabei de ter uma vitória aqui, mas tem aquela ali, naquela ali eu ainda não consegui, então preciso conseguir. Eu costumo dizer que na vida você vê um monte de gente, palestrantes, escritores, etc, falando que você tem que viver o instante e ponto final. Eu acho isso um conselho idiota. Sabe, viva cada instante como se fosse o último. Esse é um conselho estúpido, porque inclusive o cara que está te falando que você deve viver cada instante como se fosse o último, ele só está te mostrando que no último instante dele, ele ficaria dando o conselho idiota. Na essência é isso que ele está mostrando. Porque eu não estaria aqui se isso for o meu último instante de vida. Sei lá o que eu estaria fazendo. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio de apreciação daquilo que está na nossa frente e de sim ter objetivos no futuro importantes para a gente conquistar, de olhar para o passado e também se orgulhar das nossas conquistas. O grande problema é que a gente geralmente esquece o momento em que a gente está vivendo e aí a gente fica sempre olhando para o futuro ou para o passado. E quando chega a hora de você aproveitar aquilo que está na tua frente, você vai buscar outro projeto futuro para você aspirar, digamos assim. Então, equilíbrio, no fim das contas, seria talvez a melhor coisa. E não é à toa que as filosofias orientais, do budismo, elas vêm ganhando chão, inclusive dentro da ciência. Meditação, por exemplo, é uma prática que a gente sabe que altera seu cérebro de maneira funcional e estrutural. Era sobre isso mesmo que eu queria te perguntar. Porque a gente vê em departamentos, por exemplo, do MIT, a questão do mindfulness crescendo muito, que é um termo que se a gente traduzir como atenção plena, que é como geralmente se traduzem, né? Assim, da mente total, de uma total atenção. Tem algumas traduções que a gente possa dar, talvez você me dê uma melhor. E aí eu queria te perguntar, porque algumas experiências, talvez mais tarde, talvez mais cedo, elas trazem para a gente um estado, às vezes, da descoberta dessa atenção plena. Queria perguntar para você se é essa atenção plena que pode trazer para a gente mais eficiência, mais sensação de contentamento em relação ao que a gente tem? E em que ponto esses estudos? Por exemplo, no próprio MIT, em universidades de referência, por que isso está sendo estudado? Qual é a importância disso? Legal. Olha, não precisamos nem ir para o MIT, Harvard, porque, de fato, eles têm projetos grandes nisso. A gente pode ir para a USP, que tem projetos interessantes sobre isso. A gente pode ir para a Unifesp, a gente tem o projeto Cuca Legal, que é muito bacana, exatamente sobre mindfulness. A gente conhece a Adriana Foz e todo o pessoal de lá. Exatamente. Então é muito bacana, porque existe hoje, dentro da ciência, um movimento de descoberta, não diria descoberta, é redescoberta de algo que é milenar, no fim das contas. É uma sabedoria humana, né? Exatamente. E isso a ciência tem que observar também, né? Com certeza. A gente está voltando, eu diria, hoje, voltando. A gente está, no fim das contas, colocando nossos holofotes em práticas que já eram ditas há muito tempo. A meditação, e mindfulness é a mais estudada, mas existem vários outros tipos de meditação. Eu só dou um alerta para os ouvintes, que é, não acha que você está fechando o olho, você está meditando. A maioria das pessoas que acha que está meditando, está, na verdade, pensando de olho fechado. Faça um curso, entenda como funciona o processo. Que é um processo, no fim das contas, de foco. Para quê? Para justamente se desprender do restante. É você focar em uma coisa para conseguir se desprender das outras. E você sabe que a gente brinca muito, quando, às vezes, tem alguns entrevistados aqui para a CBN, que ficam muito... Isso acontece na TV também, que as pessoas ficam muito espantadas, como que a gente consegue fazer tantas coisas. Existe essa meditação que é ativa. Enquanto você está fazendo a coisa, por exemplo, a gente está aqui conversando com você, e eu estou 100% sabendo o que você está falando. É um estado em que você sente até um conforto físico por você estar 100% presente. Mas eu percebo que não é sempre que a gente consegue manter essa atenção, que talvez é essa meditação ativa, que vai trazer esse estado de contentamento para a gente. É, não é fácil, é bastante difícil. O processo meditativo, para algumas pessoas, é muito difícil. Mas é possível, sim. Você está presente no momento e vivendo o momento que você está vivendo. Volto ao ponto. Não esqueça de que eu não estou dizendo aqui que é só isso. Você vai ter planos, você vai ter objetivos, você vai ter metas. Mas você vai também equilibrar isso com estar aqui, presente aqui. Porque se eu estivesse aqui, nesse nosso papo, pensando no que eu vou fazer à noite, eu não estou nem aqui, nem lá. E, portanto, eu não estou em lugar nenhum. Eu estou num certo caos psicológico que só vai me angustiar. O como é uma questão de técnica. Existem várias. O mindfulness é um exemplo disso. Você tem uma meditação que eu gosto muito, que é a meditação transcendental. Ela é uma meditação por mantra. É fácil de aprender. Tem vários cursos. Procure aí no Google que você encontra. Enfim, hoje essas práticas, elas nos trazem, eu diria, uma possibilidade de reconfiguração do nosso cérebro, de fato. Nosso cérebro muda em termos de estrutura e em termos de função. E, por consequência disso, da nossa mente. E se torna mais saudável com isso. Você quer fazer meditação ano que vem, então, Leopoldo? Para você poder, sei lá... Isso podia estar na tua listinha. Podia estar na listinha. Não é uma boa ideia. Eu sempre ouço isso. As pessoas falando... Quando eu falo, a meditação faz bem. A pessoa fala, já sei. Porque todo mundo sabe. Ela fala, mas eu vou começar em breve. Vou pôr na minha lista. Vai pôr na lista. Ô, Pedro, uma coisa que eu não sei, eu enxergo como positivo, eu queria saber a tua avaliação dessa carta do final do ano, essa lista do final do ano, é que a gente se pega em algum momento para fazer um balanço, uma autoanálise do que deu certo, do que deu errado, do que a gente podia ter feito diferente, do que a gente deixou para trás e agora sente o peso por ter deixado para trás. Isso, pelo menos, é positivo? Essa reflexão de você conseguir ter uma noção de, olha, aqui não foi legal, aqui foi bacana, olha que coisa legal eu consegui. Talvez seja muito efêmero. Ali no momento, você está pensando sobre isso, você não considera isso depois, mas... Eu acho assim, pode ser. É possível que seja. Porém, muitas vezes, isso é um alimento do auto-engano. Eu acho que o momento de final de ano, ele é, inclusive, eu diria, iludido quando a pessoa chega para você e fala, mais um ano, assim como no seu aniversário, quando a pessoa vira e fala, parabéns, mais um ano de vida. Me desculpa, é menos um ano de vida. Pode ser mais conhecimento, pode ser mais experiências, mas anos de vida é menos. E aí você pode virar e falar, Pedro, mas isso é muito triste. E eu discordo, eu acho que triste é você chegar no final da sua vida, olhar para trás e perceber que você gastou a sua energia e o seu tempo com pessoas, projetos que não valeram a pena. Triste é você se arrepender por não ter tentado, por não ter arriscado. É muito comum as pessoas, portanto, acharem que as coisas vão estar sempre lá à disposição, que você vai sempre ter a oportunidade, por exemplo, suponha que você não fala com o seu pai há 20 anos porque você brigou com ele. E aí você promete no fim do ano, vou falar com o meu pai esse ano. Imagina que, infelizmente, aconteça alguma coisa que teu pai não esteja mais lá. Então para de prometer para esse ano, levanta a bunda da cadeira, vai e conversa com teu pai. Eu acho ótimo esse termo que você usa, que é assim, é para agora. E não é a história do curto ou agora. É não, é uma atividade, é uma atenção que eu tenho que pôr. E aí eu volto a te perguntar isso. Por que é tão difícil a gente conseguir mudar padrão de comportamento? Porque parece que eu sigo. Você falou aí dessa história, que os animais tendem à preguiça, tendem à inércia. Mas ao mesmo tempo, eu vou para o meu trabalho, eu faço as minhas atividades e tal, mas eu tenho tanta dificuldade em mudar meus padrões. Por que isso acontece? Volto ao ponto da preguiça, pouco gasto de energia. Também é isso. Para pensar, todo mundo que está me ouvindo agora e que já dirige há alguns anos, dirige automóvel. Imagina, lembra da época em que você acabou de pegar tua CNH, tua carteira de motorista. Lembra de controle de embreagem na ladeira. Você quase tinha uma diarreia de nervoso naquele processo, porque era um processo totalmente consciente, onde você estava tentando controlar cada aspecto do seu comportamento. Então, é a embreagem, é o câmbio, é a direção, o retrovisor, etc. Alguns anos se passaram. E hoje, eu, imagino que vocês também, já dirigem de uma maneira que você ouve música, canta, conversa com uma pessoa que está do lado e você dirige de forma automática. Então, perceba que esse processo de automação do comportamento, ele é muito bom para algumas coisas. Porque ele faz com que a gente consiga fazer coisas de modo automático, sem gastar energia, e, portanto, tem espaço na nossa cabeça para fazer outras. O problema é quando a gente incorre nesse processo em comportamentos que precisam ser alterados. E aí, a gente está agindo como uma pessoa que está reaprendendo a dirigir. E, você deve lembrar de quando você começou, é angustiante. É desconfortável você adotar. Mas é bom sentir angústia, às vezes. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas, elas deviam abraçar mais. Duas coisas. Em primeiro lugar, a angústia... Não a angústia, claro, no sentido da tristeza. É uma angústia no sentido do desconforto para que uma mudança chegue. Elas deviam abraçar e dormir de conchinha com isso. E também a incerteza. As pessoas têm um delírio na vida de que há certezas. E sinto muito, não há. A vida, ela é, eu diria, como... A única certeza que nós temos é a morte, porque, afinal de contas, não há outro caminho que não esse. E, talvez, a única segunda certeza seja de que tudo muda e que, portanto, tudo é incerto. As pessoas, na tentativa de certezas, às vezes, elas ficam em relacionamentos péssimos, em empregos que elas estão infelizes, porque elas acham que naquilo elas estão numa certa segurança e numa certa certeza de que, bom, pelo menos eu estou aqui. E muito cuidado, porque é nesse pelo menos que existe um marasmo de angústia que, às vezes, permanece pela vida inteira. E aí o cara chega lá no final da vida, olha para trás e se arrepende. Nas relações, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que está lá à sua disposição por anos. E você meio que se adaptou e está no conforto da adaptação. E, um belo dia, a pessoa vai embora. Seja por força da natureza, porque, às vezes, as pessoas vão embora, a vida acaba, ou seja por vontade da própria pessoa. Então, a pessoa não está sendo valorizada, por exemplo, levanta e vai embora. E aí você toma um susto. Você acha aquilo, meu Deus do céu, o que aconteceu? E é nesse vazio, deixado pelas pessoas que vão embora, que vem o pior sentimento humano, que é o arrependimento. O arrependimento por você não ter tentado, não ter feito, não ter arriscado. O arrependido, no fim das contas, ele é uma espécie de esperançoso. Mas é a esperança do pior tipo, do verbo esperar. Ele esperou, esperou a oportunidade, esperou o momento certo, esperou a energia, esperou a vontade. Em vez de fazer o quê? O que importa, que é agir. Então, em vez de você se, eu diria, estar confortável, de você se deitar nesse conforto da estabilidade, da ilusão de segurança, saiba que a vida, ela vai ter momentos de desconforto. Ninguém constrói uma carreira, por exemplo, sem muito suor e sangue, para conseguir chegar lá, sem ralar muito, sem ter frustrações. É curioso quando você vê biografias de grandes personalidades, porque quando você vai ler, normalmente você enxerga um monte de frustrações e de erros, para que o cara conseguisse chegar lá. Só que, curiosamente, as pessoas, às vezes, elas só olham para os acertos. E é nos erros, nos desconfortos, é nas quebras de rotina, que a gente vai descobrindo quem a gente realmente é, onde a gente tem que mirar, e como a gente faz para acertar. Você sabe que é muito mais legal topar com uma vida que tem essa intensidade, que a gente deixa essa vida correr, de verdade, e não tentando procurar esses pequenos confortos para a gente estar aí seguro. O ambiente não é seguro. Eu tenho uma amiga até que fala isso, que é a vida. A vida não é para principiante, então a gente topa aí com essa vida. E talvez uma última pergunta para você, né, Léo, já que a gente já está meio que encerrando. Até vou fazer para o Leopoldo também, se ele tem uma ideia de como ser feliz em 2017. Também é nórdia. Vou perguntar para o Pedro. Pergunta para o Pedro. Bom, eu posso dizer assim, fórmula para a felicidade é uma coisa que não existe, mas a gente já tem bons estudos que indicam quais são, eu diria, algumas variáveis importantes, invariantes, tá? Então, a gente tem dentro de nós como se fosse dois eus, não é um eu somente. Nós temos um eu que a gente já falou dele, projetivo, que olha para o passado e olha para o futuro. E o que faz esse eu projetivo feliz é olhar para o passado e ter conquistas de valor, olhar para o futuro e ter objetivos e metas de valor. E nós temos um outro eu, que é o eu experiencial. Isso já é bem documentado na ciência psicológica. E o eu experiencial, o que faz ele feliz é estar aqui com a cabeça aqui, é estar presente no momento em que você está. E, portanto, felicidade não só para 2017, felicidade para a vida e ponto final. É um certo equilíbrio entre você olhar para o seu passado e se orgulhar dele. Olhar para o seu futuro e enxergar objetivos e metas de valor. Mas também saber estar agora, nesse momento, vivendo esse momento que você está vivendo, em vez de estar aqui sempre pensando em estar em outro lugar. Agora, tem uma variável que faz feliz tanto o eu projetivo quanto o eu experiencial. É a única, bem documentada hoje, a qualidade das nossas relações. Então, sobretudo, não deixe cair a bola na coisa mais importante que existe para a vida, que é as relações com as pessoas que você ama, as relações com as pessoas que são importantes. Esse talvez seja uma coisa muito boa do final do ano, que é um momento de reunião entre essas pessoas. Valoriza isso, porque muitas vezes as pessoas fazem o quê? Focam em projetos, o que é bom, não tem problema, mas com isso, deixam de priorizar as suas relações, que é, no fim das contas, a maior fonte de bem-estar para o ser humano que existe. Uau! Esse é Pedro Calabres, né, Leopoldo? Que delícia aqui, conversa maravilhosa para encerrar bem o nosso ano. Para encerrar o ano, eu estou repensando a minha lista, vou contar aqui para vocês. Que bonitinho! Faz a lista de uma coisa, levanta da cadeira e faz agora, sai daqui dessa entrevista. Vamos lá! Eu vou botar essa única coisa no papel. É que ele vai sair daqui, vai para a chefia de reportagem, mas ele já vai fazer tudo saindo daqui. Já vai correndo para a rádio ali na Paulista. Boa ideia! Pronto! Mesmo com o Frio em São Paulo. Vou começar meu exercício agora. Perfeito! Esse é o Pedro Calabres aqui com a gente, professor da Casa do Saber, também pesquisador do Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp. Inclusive, a gente indica... Bom, aqui os comentários são muito legais, né? Bastante gente! O Leopoldo está curtindo todo mundo falando. Não, bastante gente participando, viu, Pedro? Legal! Mas eu também recomendo que você vá no YouTube e assistir as coisas do Pedro, tanto no canal da Casa do Saber, quanto no canal dele. Vale a pena! Queria te agradecer imensamente essa conversa aqui, ajudando nós dois aqui. Hoje, Júlia Raiz não veio, mas ajudando a gente aqui a pensar melhor para 2017 e para a vida. Pedro, valeu! Muito obrigado! É um prazer estar aqui com vocês, mandar essa mensagem para todo mundo que está assistindo. E, para finalizar, eu só digo uma coisa. Foco não é você prestar atenção em um monte de coisa de uma vez só. Foco é você saber falar não que compram um monte de coisa para se dedicar a uma de verdade. Então tenha foco em seu 2017. Tá aí! Para você que nos acompanhou no Café Expresso em 2016, muito obrigado! A gente volta no ano que vem, não volta, Pétria? Volta com muito mais café, com muito mais delícia, para a gente pensar aqui sobre o cotidiano, pensar sobre questões bacanas e a gente conta sempre com você também em 2017. Tchau, Léo! Grande abraço, até mais! Tchau, Pétria! Tchau! Valeu, gente! Café Expresso E aí E aí E aí Obrigado.